Novas datas para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e DEPEN. TJ São Paulo conta com mais de 6 mil cargos vagos e o edital deve sair esse ano. Acabou de sair a nota de corte do concurso da PRF. E hoje vamos comentar os editais policiais mais raízes dos últimos tempos, Polícia Civil de Alagoas e Polícia Civil do Ceará. Tá começando mais um Giro de Notícias. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Giro de Notícias toda sexta-feira de forma rápida. Objetivo, a gente comenta aqui o que de melhor aconteceu na semana, as notícias mais importantes, mais relevantes para a sua preparação, sem live de duas horas, sem ficar aqui enrolando você, três horas de live e alugando. Não, aqui é rápido. Tem os links na descrição, tem o player aqui, você pode ir direto para a minutagem ainda, notícia que você quer ouvir. Então, sem mais enrolação, já se inscreve nesse canal e bora para a primeira notícia. E abriram as porteiras, galera. Depois do concurso da PRF e também o concurso da PF, abriram-se as porteiras. Então, os concursos que estavam suspensos, todos estão voltando. É o caso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o concurso estava suspenso, foi retomado. Então, as provas vão acontecer 11 de julho para agente escrivão e 18 de julho para delegado. Então, todos os concursos, tem alguns ainda que não voltaram, mas podem ter certeza, eu acredito que agora, no mais tardar, em junho, já vão remarcar as provas. É o caso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, então o concurso retomado, prova já daqui dois meses, praticamente um mês quase. Então, fiquem de olho. Nessa mesma espera vem o DPEM, que remarcou suas provas, essas provas mais próximas. Então, está dia 27 de junho. Então, mês que vem já, daqui basicamente um mês, hoje é dia 28 de maio, teremos concurso do DPEM. Concurso federal, então vai rolar nas 26 capitais e Distrito Federal. Vai ser o mesmo esquema de PF, PRF. Imagino que devam utilizar os mesmos colégios. Então, quem fez as provas está mais ou menos ligado ali. Talvez você caia até no mesmo lugar. É uma boa notícia também. Isso é legal para quem é da área de tribunais. O TJ São Paulo já atinge mais de 6 mil cargos vagos de escrevente técnico judiciário. Então, a gente já comentou aqui algumas vezes que o TJ está louco para fazer edital. Já tem dispensa de licitação com a VUNESP. O tribunal já está falando. Está rolando umas fofocas internas dentro do tribunal aí, que a VUNESP já foi lá. E eles estão planejando esse edital para o mês que vem. Se é verdade ou não, não sei. Mas todo boato tem um fundo de verdade. Então, não perca tempo, cara. Comece a estudar para o TJ São Paulo, que ainda dá tempo. Eu tenho um guia de estudo completo para esse concurso. Utilize o cupom VOUPASSAR. Vou deixar o link na descrição. Aproveite e vamos mudar de vida. E saiu agora o resultado da PRF. O concurso da PRF divulgou o resultado final da prova objetivo. Então, foram 72 pontos líquidos para ampla concorrência e 69 pontos para as cotas. Foi uma nota baixa, né? Porque foi uma prova muito difícil, cara. Então, eu gravei um vídeo aqui falando já. Infelizmente, não deu para mim. Fiquei com uma nota que eu já sabia que não ia ter como competir. Então, a nota de corte, para quem não sabe, né? É a última nota para você ir para o TAF. Então, quem fez 71 pontos na ampla, está fora. Quem fez 68 pontos nas cotas, está fora também. Então, não significa que você ficou dentro das vagas, né? Tipo assim, das vagas lá do edital, as 1.500. Significa que você vai para o TAF com 72 pontos e aí tem as eliminações, etc. Então, assim, excelente. Parabéns para quem conseguiu. Uma prova muito difícil mesmo, assim, absurdamente mais difícil. Estava mais difícil que a PF. Mais difícil que o último concurso. E isso refletiu na nota aí, ó. 70 pontos líquidos, basicamente, para entrar para o TAF da PRF. Para a gente ver como que o nível, né? Da prova veio alto. Então, parabéns para todo mundo. E vamos comentar aqui de dois editais. Fiquei muito feliz com esses editais, cara. Porque é a volta dos concursos policiais raiz. Aquele concurso raiz, né? Como é que era o concurso raiz? Era o seguinte, ó. Então, primeiro, vamos lá. Concurso da Polícia Civil de Alagoas e Polícia Civil do Ceará. Saíram os dois editais. Cada edital com 500 vagas. Então, totalizando mil vagas aí, esses dois concursos. E é o seguinte, cara. Como é que era, antigamente, os concursos policiais? Era assim, o cara dominava o penal, processo penal, legislação extravagante. Meu irmão, ele passava em todos os concursos policiais. Era isso. Mudou. Agora, hoje em dia, você tem que ter doutorado em contabilidade, pós-graduação em TI, tecnologia da informação. Você tem que saber estatística, tem que ser um engenheiro matemático. Esse é o perfil das polícias. Algumas polícias, né? Caso da Polícia PCDF, caso da Polícia Federal. Então, acabou a era, né? A gente achou que tinha acabado a era desses concursos que cobravam direito penal, direito administrativo. E não voltou. Então, Polícia Civil do Alagoas e Polícia Civil do Ceará lançaram um edital, galera, que é, tipo, direito administrativo, 15 questões. Penal, 20 questões. Direito processual, penal, 15 questões. Então, é o edital raiz. Não tem contabilidade, não tem estatística, não tem raciocínio lógico, não tem porra nenhuma. Então, parabéns. Volta às origens em esses dois concursos. Ótimas oportunidades. Apesar do salário não ser muito alto. Que é o caso lá da Polícia Civil do Ceará, que o salário tá por volta de 3 mil reais. Mas falaram que já tem um plano de carreira aprovado pro ano que vem, que vai pra 5 mil. Então, assim, eu acho que são boas oportunidades. Inclusive, acho que dá pra conciliar esses dois editais, cara. A Polícia Civil do Ceará, inclusive, as provas são em dias diferentes. Então, você tem um dia pra escrivão, um dia pra inspetor. Não tenho certeza se você pode se inscrever nos dois cargos. Mas cada prova é em um dia. Então, você poderia fazer os dois cargos. Polícia Civil do Alagoas também pra gente e escrivão. Muito bacana, cara. Já comenta aqui embaixo se você tá afim de fazer algum desses concursos. E é isso, galera. Esse foi o Giro de Notícias da Semana. Sempre trazendo aqui, de forma rápida e objetiva, as principais notícias. Sem enrolação, sem perda de tempo. Então, já se inscreve nesse canal e comenta aqui embaixo qual notícia favorita sua. Passou na PRF? Ficou por poucos pontos? Quero saber a sua opinião, a sua experiência. Deixa aqui nos comentários. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê até o próximo vídeo. Um grande abraço pra todo mundo. Valeu, pessoal.